E aí, gente, o Tentro é o Caló, né? Então, bom, hoje estamos aqui com o quê? E aí, seus top? E aqui é o Little Door. É o Little Door, mano, é o portinho, né, velho? É o portinho. Mentira, aqui é uma Jota, tudo bem? E aí, mano? Tá tarde, né, velho? E os pessoal nem jogam. 15 barra 24. Parece até ter frag no setor. Eu ia fazer isso, mano. Porque a gente ficou assim, velho. Eu não fiquei, para, mano. Eu sempre fico positivo. Eu fico mais positivo do que AIDS, velho. Então, né, pessoal? Mano, falta só começar aqui, né, o servidor? É, mas enquanto isso, galera, não se esquece. Me segue lá no Instagram, lá, para ver as minhas postagens das minhas Little Door lá, galera. E também eu tenho que mudar a cor do meu cabelo aqui na skin. Agora estou com a cor azul. Sabia, Jota? Eu achei bonito, velho. Eu achei bonito. É verdade, eu sei, eu vi. Você vê que eu fui primeiro a saber? Eu fiquei feliz. Eu fico feliz. Na verdade, eu mandei aquela foto para mais três pessoas, mas tudo bem. Aí eu fiquei muito títico. Aí você ficou muito títico. Nossa, você parece um retardado, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu pareço uma pátria, né, meu? Olha, eu não vou reclamar dessa afirmação aí, não, tá ligado? Não, peraí, peraí, peraí. Faz um negócio aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Ô, louco. Vou me desenhar aqui, velho. Calma aí. A Little Door vai se desenhar, então. Ô, você fica quieta, hein, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu gostei desse Little Door, velho. Tá, vai. Olha aí, ó, aqui, ó. Ô, louco, parabéns. Agora vamos pro Fist aqui, meu negão, te tirou o chapéu. O Fist tá, mano. O Fist tá, então. Pro Fist. Aí você tá jogando nice, porque, olha só, né? Obrigado, Estuquinhos. Estuquinhos é um cara, eu quero esperar. Ai, 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 Estuquinhos... Au! Ai, ele tá... Nossa, ele me deu metade da vida aqui. Eu e ele não conseguem acertar nunca, né? Tudo bem. Ai! Opa, desculpa. Opa, tudo bem? O que que aconteceu aqui? Paguei, velho, e tudo bem? Uau! Ah, não sei lá, né? Que eu morri, não queria jogar, não te ver jogando sozinho, sabe? Eu fico tido. Sim, né? Você fica assim, nossa, ele vai me tipo, ah, é isso aí. É, tipo, pô, mano, o cara, o AJ já é ruim, né? Aí jogar daquele jeito... Pelo amor de Deus, dá até pena, velho. Dá até uma tiqueza aqui. Ah, dá demais, velho. Dá uma tristeza tão grande. A hacker agora de todos os Skywars é construir uma Little Door aqui, velho. Uma Little Door, velho. Eu adoro Little Door, mano. Vem cá, vem cá, olha só. Eu me desenho aqui, velho. Eu sou um cara que desenhista. Pô, mano, eu gosto das tuas piadas, mano, porque elas fazem muito sentido, sabia? Por quê? Porque elas são verdadeiras. Uh! Oi, oi, oi. É, velho, piadas são baseadas na verdade. São baseadas? Ah, então tu fuma, então. Ó, pega aqui uma espada de pedra, mano. De diamante aí. Essa de pedra aqui é boa, velho. Gostei mesmo. Gostei mais dos blocos que eu tenho pra viajar aqui na... Na minha nense. Olha aí, coloquei... Bitch! Ui! Ui, pulei gostoso, mano. Vem aqui nesses malucos aqui, ó, velho. Ih, lá, 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 lá. O Estivão, o Estivão. O Estivão. Não tem que bater, mano. Deixa eu diminuir as civilizations aqui. É, velho. É muito que sim, velho. Eita, pera. Ó, ó, ó. Não dá pra falar nada, já começa a chorar, velho. Olha, olha, joguei o cara lá no meu servidor agora, mano. Caraca, ô, essa aí se reciclou, hein, velho. Você vulgamente... É, obrigado. Ô, vem aqui. Quero te dar uns itens top aqui, mano. Tô vindo. Cadê tu? Vem cá, bebê. Ó, aqui, ó. Nossa, e agora você me deu uma roupa. Até fiquei feliz. Ah, eu fico feliz. Ô, você não quer... Ixi. Eu quero saber quem é que tá fodindo o servidor aqui, velho. Eu também quero, mano. Você tá maluco, velho? Ô, que tal vindo esses caras aqui, ó? Não, velho. Ah, eu acho que sim, mano. Seria top, velho. Você não quer vir, não? Aí sim, joga 10. Eu gosto de ti porque tu não sabe jogar, mano. Ah, velho. Para, não. Eu gosto de ti porque tu não sabe jogar, velho. Eu confio que você consegue. Como é que eu consigo, mano? Agora tem. Acho que tem. Ih, aí, troll. Aí eu acho que foi troll ali, mano. Eita, trepinha. Ah, trepinha. Ah, mano. Nossa, mano. Eu jogo demais isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu deveria ganhar um prêmio, velho. Eu deveria ganhar um prêmio, mano. Tipo, o melhor jogador de Minecraft do mundo. Sabe? Eu acho que não, velho. Eu acho que sim, velho. Sei lá. Pera aí. Na próxima partida, a gente vai ver o teste, velho. Da vida real. Ô, louco. Aí foi troll, hein, mano. Aí tá translando. O melhor jogador do mundo. Aí eu fiquei, tipo, é, como assim? Esse cara aí deve fazer o teste, velho. Pra eu saber mesmo se ele é ou não. Opa, beleza, mano. Continua assim, tá? Campeão. Tá bom, obrigado. Ô, valeu. Até o próximo. Uh! Tá, ó. O que que eu vou fazer, mano? Eu queria uma mesa de encantamento, velho. Aqui, ó. Ali, ó. Level 2, ó, mano. Tô te falando, velho. Nossa, velho. Parabéns, hein, velho. Opa, obrigado, meu querido. Ih. Tem uns caras tretando full iron aqui, ó, mano. Aqui. Não achava assim. Não sei o que... Achei. O cara fechou na minha cara, velho. A Little Door fechou na sua... Ai, tá aí. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Que isso, mano? Aí a Little Door tá me ferrando aqui, né? Ô, querido. Oxi. Vai dizer que não é hack, ô, AJ. Hack. Ganhamos. Nossa, sorte que eu sou muito bom, né, AJ. Sorte que você é um cara muito bom, velho. Não, não. Sorte que eu sou muito gostoso também, né? Pelo amor de Deus. Aí eu ganhei, né, velho. Aí eu ganhei, né? Por favor, não. Não, vamos lá que a gente vai fazer esse teste agora. Esse teste é real oficial, você sabia? É o oficial da Mojang? Pô, aí trollou, mano. Aí eu acho que é troll, velho. Mas tudo bem, beleza. Ó, eu vou pegar as coisas aqui, mano. E só zazazaz, né, velho. O que que a gente vai pegar, bebê? Ah, mano, eu queria que a gente aquele lá, né? O knight, né? Que a gente são os guerreiros, né? Ô, perfeito, hein. Namorada. Obrigado. Opa, beleza. Tem uma picareta aí, velho? Não, não tem. Eu não gosto de picareta, velho. Não gosto. Tem aqui, vai. Sobe lá que eu vou fazer o teste aqui pra você. É que, tipo, é bem complicado, sério. Teste psicotécnico? É um complexo, cara. Agora é mão. Complexo? Cala a boca, mano. Eu tenho muito ridículo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Se alguém deveria bater em ti, velho. Pô, de novo? Não, de novo. Caraca, é contra a agressão? Oi, matei o cara lá, velho. Matei o cara, velho. Olha só, eu vou dar um crafting pra você aqui, mas eu não tenho madeira, né? Aí complicou. Tenho que tirar daqui, velho. Ah, não, tem um crafting aqui. Tranquilo, bebê, tranquilo. O que você faria com isso aqui, ó? Vem cá. O quê? Nossa, vem cá. Ó, vem cá, vem cá. Ó, pera, eu tenho que fazer o botão aqui. Você vai ganhar um botão. Tá. Ó, você ganha um botão. Na verdade, o botão tem que ficar ali. Tá. Aí você ganha três flechas. Eu tenho três flechas ali, vai ali ver. Isso aqui não é uma flecha. Você tem que ficar aqui, ó, mano. Porque aqui que funciona o negócio. Deixa eu fazer o... Ah, aqui, ó. Eu tenho que fazer a pressura de plate. Calma aí. Você tem que aguentar tudo aí, porque é um negócio complicado mesmo. Eu posso apertar esse botão? Ainda não, ainda não. Ó, vem cá, calma. E tem que faltar mais uma pressura de plate. Ah, mano, tô com medo? Não, não. Você vai me explodir, não vai? Não, não vou, não vou, não vou. Fica tranquilo. Vou até pisar aqui. É que é depois do crafting. Aí você vai ganhar esse bloco aqui. E aí você tem que... Sabe, ó, o crafting tá aqui, ó. Você pode apertar de longe ali. Deixa eu quebrar aqui. Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui. Tá, o que eu tenho que fazer? O que você... Não, você tem que descobrir. Já ganhei, já dei o presente pra você. Aí você volta construir. Ah, tá, tá. Eu acho que é isso aqui, ó. É uma pressura... É o otário mesmo, né, velho? É um ridículo. Eu quero muito que tu ganhe agora, velho. Quer dizer, perca. Opa, querido. Tudo bom aí, mano? É o karma, velho. É o karma. É o karma. Que nome estranho, né? O cara deve ter botado o nick de karma e me derrubou. Mano, é o karma, mano. Eita. Oi. Cadê tu? Sumi, velho. Morri já. Não, eu vim com o Goku Black, velho. O quê? O Goku Blue, na verdade. O que você tá falando, mano? Ah, não sei, velho. Ó, vamos ver se tu vai entrar comigo agora. Ah, eu fui quicado, ó. You were kicked while giant death server. Vamos lá. Ah, eu fico triste, né, mano? Tu entrou? Entrou, entrou. Entrei, né, meu? Aí eu fico feliz, né, meu? Pô, mano. Ah, mano, eu não gostei daquilo ali, não, tá, velho? Não, velho, desculpa aí, velho. Mas aqui era o teste mesmo. Só que você não passou. Você não é o melhor jogador do mundo, velho. Ah, gente, a gente vai continuar jogando aqui sem o AJ, tá? Porque a gente é... Ele é meio inútil, assim, nos servidores, na guerra, tá? Pera aí, eu sou inútil só às vezes. Só às vezes? Pelo amor de Deus, mano. Você já jogou contigo mesmo? Já, velho. Me devolve minhas flechas ali, velho. Não, você que me devolve meu arco. E aí? Puxei, velho. Puxei. Exato. Puxi. O que que tu tá fazendo, velho? Tu já tá indo pro fish, cara. Ah, eu tô descendo a porrada de todo mundo aqui. Ah, não, eu tenho que ir aí contigo, vai. Não, pera aí, pode voltar. Ah, você matou meu amigo, velho. Beleza, posso voltar pra caramba. Ó, eu volto com o amigo aí. Você matou meu amigo, velho. Você matou meu amigo, velho. Aí eu... Não, tu viu, Hugo? Quanto eu quis te proteger, né, velho? Caraca, a loucurada do Goku aqui tá massa, mano. Ó, Logan, mano. Parabéns aí pela piada, galera. Gê, 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 gê. E, galera, olha só o seguinte, mano. Se vocês gostarem, assim, de vídeos Skywars e tal, eu sempre trago pra vocês, mesmo que o YouTube não tá recomendando mais vídeos Skywars, nem nada. Mesmo que o YouTube não esteja recomendando mais meu canal, mesmo que o meu canal já esteja defasado, mas tudo bem, não sei que ele vai começar a ficar triste. Deixa o seu like, caras, que isso aí ajuda muito. É, mas eu acredito que o YouTube tá, a única coisa que eu posso fazer é aí eu fico títio. Né? Aí o único jeito de alegrar um YouTuber nesses dias tristes do YouTube, mano, é deixando o seu like lá, tá? Deixa o like, tem que comentar, aí eu fico feliz. Mano, tu sabia que eu já fui pra uma balada com o Muca, velho? Ah, é? Eu sei se a gente não contou. Lucurada, né, velho? É, velho. Mó lucurada do... Tipo aí tu pensa, mano. Pô, mano, o Muca, velho. É que ele veio aqui na minha cidade, meu. Aí eu fiquei, tipo... Aí eu fico títio. Aí ele me chamou. Aí eu fico títio. Ei, o cara tá voando lá, tudo bem? Opa, aí, querido. Você vai me atirar? Tem flecha aí, mano. Flecha. Ah, mano. Flecha... Oxi. Ai, ai, ai. Eu quero uma flecha. Eu acho que eu vou morrer, hein, querido. Ô, querido. Eu acho que eu... Oxi, o cara jogou enderpeel aqui, mano. Ô, como é que esse cara tem um enderpeel, mano? Vai tomar no meu... Ah, velho. Eu odeio ser jogado. Eu não vou jogar mais isso aqui. Gente, tchau. 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 Tchau.